Como que você conheceu Dark Star? Quando eu olhei esse jogo, eu falei... Estou apaixonado. Caraca, tem memória exata. Não, não tem memória exata. É o dia do lançamento do vídeo. Aí eu só... Quando eu esqueço a data, eu vou olhar no vídeo. Ah, foi esse dia que eu lançou. Não foi esse dia que eu conheci. Sim, não, mas tu lembra até a data. É. Mas eu esqueço de vez em quando. Aí eu comecei a gravar em abril de 2016. Bastante tempo depois do vídeo, porque eu não lembro. Bastante tempo depois do quê? Eu ter conhecido? Você é... Três meses. Eu sempre quis ter um canal no YouTube. Tentei fazer... Mostrando o rosto, não deu certo. Por que não? Porque... Eu até tento fazer vídeo engraçado, mas eu não sou engraçado. Assim... É... No ponto... Não sei dizer. Posso ser engraçado, mas não... Eu sou mais... Eu aproveito mais o que o pessoal diz e faço a piada em cima daquilo, sabe? Por você no chat do César lá. Aproveito o que o pessoal tá falando. O que é melhor assim? Sim, é mais natural. É, é mais próximo. Sim. É mais... É isso. Ali. Tem um contexto melhor. Caraca, quantos dias eu tô aqui já? Oito. E aparece dez. Três? Oito dias. Dia dez. É, tô dia dez, na verdade. Não é oito, não. Dia dez. Ah, é, oito dias faltando. Tá certo. Como assim, oito dias faltando? Não sei também. Sendo que só tem uma estação nesse modo. Ele... Ah, o pessoal vai me matar porque eu saí daqui sem... Tá doido comigo. Quinta, Ju. Bom, vinte e cinco de temperatura tá ótimo. Mas eu tô bem aqui, ó. Cadê a musicinha? Tô bem aqui de comida. Tô bem aqui de fome. Ai. Onde que vem a temperatura corporal? Com o mod eu consigo ver aqui, vinte e cinco. Mas... Sem mod você não... Aí tem que adivinhar. Achei a quarta peça. Ou a máquina. Achou? E a máquina, na verdade. Então só falta uma peça. Quase, tá quase, Bruno. Eu sei que consegue. Vamos lá. Vamos conseguir. E tem esses guardiões aqui. Eu nem esquivo porque eles são tão fraquinhos. Parece que alguém tá com sono. Eu tô. Eu tô com sono. Ué, mas você não... Mas você... Você não... Não estou entendendo mais nada. O quê? Você não comeu agora há pouco. Tô brincando. Já faz horas, já. Não, já faz umas duas horas que eu juntei com você. Acho que você jantou a hora dez. Bom, eu gosto de pegar no pé. Qual é o que você fala? Aí eu vou pegar no seu pé. Ah, não. Eu não sei. Esse sou eu, sabe? Eu vou te fazer piada. A pessoa... Eu tenho medo da pessoa achar que eu tô... Nossa, ele tá querendo controlar o que ela come. Eu acho muito bom. Que tu faz piada. Eu retoco a piada. E tu não entende a piada que eu faço. É. Você fez uma piada do box lá. Cantado lá que... Hã? Que box? O que é box? Box de banheiro? Não, box de luta. É que o jab é o golpe com... É um dos golpes principais do jab direto, né? Os dois soquinhos que você manda pra frente. Aí, né? É um pouco... Essa foi um trocadilho, assim. Não, não. Sim, eu entendo. Mas é que eu tava pensando só no box de banheiro. Nem sei o que eu pensei. É que hoje eu vou no box. E daí eu... Um pouco mais inspirada. Olha. Eu treino, então. Oi? Eu treino a box. Eu faço. Faz pouco tempo que eu comecei. Fazer exercício mesmo. Mas é muito bom. Eu gosto bastante. Só que eu tô machucada, né? Eu caí um dia... Não se sabe da minha queda, né? Não tem como treinar. Aqui mesmo meu... Aqui mesmo meu... Cai... A pior parte é que eu não bebo, né? Então eu caí sóbria daquele jeito. Não, não. Então. Essa é a pior parte. É pra você falar... Ah, a pessoa fala... Ah, não tava, né? Marquei na cabeça, né? Não, não tava. Eita! E sabe quando o bebê tropeça? No próprio pé. E daí vai pro chão. Quem desce? Foi igual. Igual, igual. Eu tropeco no meu próprio pé ainda. É impre... Foi em... Nossa! Eu tropeco no meu próprio pé e... Ou o meu pé ele dá uma farceada. Não sei se os jovens usam essa palavra farceada, que é uma palavra muito de véio. Eu acho que é falseada, né? Ah, eu falo falseada. Eu acho que é falseada, né? Mas é... O sotaque, vai. Dá uma farceada, ele... Ele vira. Aí a sua pele... A sua perna quer cair. Tipo, ele vira. Você perde o equilíbrio. Nossa! Eu caio muito em público. Então, assim, por questão de ego, nem me feriu. Mas eu me machuquei bastante. Eu não caio porque eu tenho um reflexo raro. A minha bota, ela prendeu um ganchinho dela no meu cadarço. E daí, sabe quando naqueles... Questão de desenho, filme, que amarra o cadarço da pessoa e ela vai puxando? Foi essa a vibe. O bebê, quando tropeça no próprio pé, também é a mesma vibe. E isso aqui não foi de propósito, né? E daí, pra ir nas pedrinhas, me machuquei inteira. Aí eu... Eu não sei se eu contei o que aconteceu depois do conteúdo. Não, você foi embora? Não, eu tava lá com um amigo, né? E daí ele não viu a queda, cuidado. Perdeu. E eu tava bem na entrada, assim, da festa. Que era uma festa de jovem. E os dois caras lá que estavam cuidando da entrada, estavam se segurando pra não rir, né? E eu sentei assim, e se segurando. Aí eu sentei assim na cadeira, fui ver, machucada, né? Mão tão machucada, joelho, calça, rasgou, assim. Um desastre. E daí chegou meu amigo, assim, do lado. Você tá bem? Eu tenho um álcool, você quer um alquinho? Ah, eu passo o álcool. Aí eu olhei assim pra ele, né? Pensei em um álcool. E só beirei. Você tá querendo que eu morra? Pronto. Um dos dois que estavam já se segurando pra não rir. Não aguentou mais. Quá, 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 quá. O cantadinho dos homens tá ali mostrando profissionalismo, né? Aí você dá a última cereja no bolo com os rapazes. E aí eles estavam se segurando pra não ver. Foi ótimo. Foi ótimo. É o bom que essa história aí tem eternizada nos vídeos do Bruno Cisna. Ai, eu esqueci que ia pro YouTube. Achamos a última peça e vamos pro último capítulo. São três capítulos? Sim, não. Eu tô no quarto, quinto. Ah, então são quinto, cinco capítulos? Uhum. Será que esse vai ser mais rápido? Será que vai ser mais lerdo? É o que veremos a seguir. E ele é o pior, porque ele é no escuro, totalmente escuro. É o pior de tudo. E tu conhece o mapa de cor, né? Porque não é possível, tu achou muito rápido. Então. Eu tenho que... O segredo é... É você ir... Como é que se... Pela lateral. Olha aqui o contorno que eu fiz, ó. Por isso aqui, ó. Eu não precisei olhar o meio, então eu fui contorno. Contornando pra saber o espaço. Não facilita a minha vida. Ó, tá formando o olhinho de novo. Vou printar e vou te mandar no Discord. Tá. Seu olhinho deve ser... A aura da... Ó, da... Fogo, né? Não sei o que que é, mas vai dizer que não parece um olho. Tire. Que feio. Esse aqui é um acúmulo de coisa, tá vendo? Esse aqui em volta é o... O frio. Esse vermelho é... Sinalizando que eu estou sem... Perdendo vida. E esse preto é porque tá escuro. Sim, e só que daí no meio, antes estava mostrando você andandinho. E não preto. Aí, nossa, era muito igual um olho. Andandinho. E o que que é esse... Número inverte? Superior direito. Ah, é porque eu estou gravando. Isso aí tem a ver com o jogo. Ah. E não viu nada. O que que são esses braços? Então... Deve ser coisa da rainha do negócio aqui. O escuro tentando apagar a sua fogueira. Primeira vez que eu vi isso, eu levei um susto. Tipo, ah, que é isso? Pois é, tu estava tão calmo nos braços. Que lindo, não estou direto, não? Pode dar um abraço. Olha. Agora eu tenho a segunda máquina de magia. Tira aqui. Opa, se eu vou fazer o walking cane. Aquele negócio que eu falei. E olha lá, nosso amigo. Jeff, deu um subzinho pra gente. Jeff, meu amigo, muito obrigado pelo subzinho. É nóis que a voa, viu? Obrigada, Jeff. Obrigado pelo suporte. Agora eu estou andando 25% mais rápido. Isso aqui vai ser muito bom. Eu vou aproveitar e fazer uma redezinha pra pegar a vaga aluno. Só que eu queria só liberar, porque eu não sei se tem a... O que que eu vou levar daqui? Sempre aí. Eu vou lá. Aqui, o Jeff que curte aqui o moda aventura. Jeff, estamos indo... Estamos indo pro último capítulo, Jeff. Eu não tenho noção disso. O meu tutorial ainda não começou. Ela só está entendendo a lógica. Não, mas pelo menos, Jeff, vocês ensinaram como fazer piso pra ela, né? Sim, eu aprendi a fazer pisinhos. É quando ela estiver morrendo de fome. É quando ela estiver morrendo de fome. É que eles estavam cozinhando pra mim. Vocês estavam cozinhando. Eu estava cozinhando. E eu descobri que eles podem dar comida na boca. Achei fofo. Achei fofo e útil. É, porque daí eu estava me bobeando, fazendo pisinho. E eu não sei quem chegou e encheu o meu negócio ali. Meu estômago deu. Ué. Aí a pessoa falou assim. Não, é que dá pra dar comida na boquinha. É, é verdade. Eu não entrei no John. Ela entrou no Boss Rush. Boss Rush é complicado de entrar, porque é pura adrenalina. Estava lá, xingirinho. Sim, eu não morri. Me entrosei lá com o Draco. É, porque eu também não morri. Porque eles estavam lá no Boss. E eu estava fazendo piso. Ah lá. Você entreteve ela. Todo mundo assim. Eu não vou te zoar, Tachini. Eu vou zoar eles por ter ensinado você. Todo mundo, eu estou morrendo. Ok, me ajuda. Calma, gente. Já estou levando o piso. Já que é a única coisa que te ensinar. E comida na boquinha. É, vou dar comida na boquinha. Sai xerindo, sai xerindo. Não, não faça manha. Abre a boquinha. Olha o aviãozinho. Será que pegar uns vagalúmias? Ah, não. Amigo, já sofre. Leva esse pirulito aí. É, isso aqui é importante. Levar comida. Levar... Ouro. E vou levar esse. Ah, e o gnomo. O gnomo está... Leva o Chester. O Chester, eu vou encontrar o Chester de lá. Ah, cada mundo tem um Chester. Quer saber? O que não me deu sorte. Vou levar esse aí. Vambora. Veja o que... Veja o que... É, é que a gente... A gente velha no jogo um vídeo de Boss Rush. E a gente... Anima. 11 dias eu gastei. É. Bom. O que é Boss Rush? Tem vários Boss no jogo. O Boss Rush é quando você sai... Você quer criar aquele mundo só pra matar Boss. Então eles vão focando em matar todos os Boss. Um atrás do outro. Ah, perfeito. Eles focam em matar Boss. E eu foco em... Sei lá, aprimorar o acampamento. Ó, gente. Último capítulo. Fax. Acabado. Esse é aquele escuro ano lá. É, esse é o chefe daqui. Tem como você escolher ele pra jogar. E aí, gnominho, hein? Processor arte merece. Aqui não tem temperatura. Só tem escuro. Imagina isso. Escuro, temperatura. Ai. Nossa. Achei o Miner Hat. Foi muito bom, então. Vai ter feito. Agora eu tenho o Miner Hat. Você pegava a Luma e jogava. Boa pedida do queijo. Acho que o que você falou. Ficar na base arrumando enquanto eles estão no Boss Rush. Porque um Boss Rush, por mais que seja um Boss Rush de matar a Boda, eles precisam de coisas pra base, sabe? Um momentinho pra descansar, né? Hum, faz sentido. É, é um bom. Eu aprendo a fazer a base, que é uma coisa que eu acho que eu quero aprender agora no início. Acho que é uma parte importante pra mim. E daí eles vão fazendo as coisas que eles querem fazer. E eu aprendo a construir piso. E baús. E livros. E mais piso. E mais, e parede, paredinha. Não dá pra esquecer as paredes. Que marme brigando aqui já. Bom, eu não sei como é que eu vou sair daqui. Mas, aí vai ser o próximo episódio. Querida e minha amiga, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. Queira participação aí. Que venha mais participação. Sim, por favor. Jeff Smyke também, obrigado por ter aparecido aí. Foi aí, não tá avisado. Ah, você tava jogando, né? É nóis que a voa, viu? Tá pelo study. Tati. É nóis. Alô, Jeff. Boa noite. Boa noite, Yuri. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. É nóis que a voa.